Olha ele aí, Monarque, dando a seguinte declaração. Bolsonaro é a única opção. Ora, ora, ora! Agora, cara! Vamos ver. O terceiro livre mandou assim. Monarque, o Cariani vai ser preso também? E na sua opinião, qual liderança deveria chamar a responsabilidade de peitar o Xandão? Quem vai peitar o Xandão? Olha, toda liderança tinha que chamar essa responsabilidade de peitar, não? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal do YouTube. Não só o Xandão, porque o Xandão é uma peça de um problema muito maior. Falar nisso, eu vi uma confabulação no Twitter muito interessante, né? Que falava assim. Não sei se vocês sabem, parece que o que levou o Xandão a se tornar secretário de justiça lá do Temer e, consequentemente, indicado pelo Temer para o STF foi na época que o hacker invadiu o celular, o computador da Marcela Temer, e aí o Xandão foi o cara que conseguiu prender o cara. Aí a galera falando assim, olha que efeito borboleta maravilhoso, né? Pensar que tudo começou na Marcela Temer, que levou o Xandão ao STF, que hoje está aí, né? Prendendo todo mundo. Então todo mundo que quer ser livre, quer ter o direito de falar, o direito de empreender, o direito de pensar... Porque o monarque, que está o tempo todo falando nesse microfone aí, ele sente que ele não tem o direito de falar. O direito de se associar com as pessoas com quem você acredita, o direito político de se eleger, se você gosta desse tipo de direito, você tem que lutar contra a ditadura do judiciário, né? E isso significa defender o Bolsonaro dessas habitariedades. E não é eu falando que o Bolsonaro é o melhor presidente do mundo, ou é um bom presidente, para ser sincero, ou um cara que eu acho que é, puta, estrategista fenomenal. É impressionante, ele não é o melhor presidente do mundo, eu não acho que ele é um bom presidente, mas eu vou defender ele. Não, não, nada disso, muito pelo contrário. Mas dado o contexto histórico que a gente está vivendo hoje, quando você tem uma ditadura perseguindo não só o Bolsonaro, mas como uma série de outras pessoas que não estão nem ligadas ao Bolsonaro, como eu, né? Você percebe que a gente tem um mal maior. Mas você que acha que não está ligado ao Bolsonaro, porque você está nesse momento defendendo o Bolsonaro. O pior, a gente tem um inimigo em comum. Então, eu e os bolsonaristas, e todo mundo que gosta do Bolsonaro, nós temos um inimigo em comum. Que é? Que é a ditadura. Esse inimigo é gasoso aí, né? Então, se o Bolsonaro é preso, para mim fica mais difícil voltar para o Brasil. Então, você acha que o Bolsonaro, de algum jeito, poderia intervir para que você pudesse voltar para o Brasil? Porque, primeiro, vamos lembrar que o monarca não está fora do Brasil porque ele foi expulso, tá? Porque ele está fugindo e está com medo do Xandão, né? Depois de fazer tudo o que ele fez. Mas, espera aí, então ele acredita que se o Bolsonaro estiver de boa, o Bolsonaro, de alguma maneira, vai defendê-lo? Porque, vamos lembrar aqui que não tem muitos meses, ele acreditava que ele não tinha sido preso ainda porque a China não queria. Lembra disso? Entendeu? Eu quero voltar para o Brasil, mas eu não vou conseguir voltar para o Brasil num cenário onde o Bolsonaro está preso. Porque se eles podem prender o Bolsonaro, para me prender, é só eles quererem. Ou você cometer crimes. Mas, espera aí. Entendeu? Então, é muito importante que a gente defenda o Bolsonaro, não por ele, mas por todos nós e pelo que ele representa. Porque, querendo ou não, ele é um político popular, que é ex-presidente e que representa uma mudança do status quo. Mudou muito mesmo. Até que não intencional. Inclusive, tem essa notícia que tem a ver com isso que eu estou falando. Ó, essa cadeira estar comigo é uma cagada, disse Bolsonaro durante reuniões contra ministros. Então, o próprio Bolsonaro admite que foi um golpe de sorte por causa da internet, por causa da mudança do paradigma da comunicação, fez com que ele, do nada, conseguisse se tornar presidente. Cara, essa história de Bolsonaro do nada não caiu nessa. Isso não é verdade. Bolsonaro teve anos de trabalho intenso, viajando, se argumentando, se juntando com muita gente que queria, não simplesmente que o Bolsonaro estivesse no poder, queria que o Lula não estivesse. Então, quando ele fala golpe de sorte, é porque ele foi o cara na hora certa, no lugar certo. Mas acreditar que isso foi sorte do nada, assim, isso é ilusão. Hoje, com o distanciamento histórico decente, pelo menos, a gente consegue ver claramente que houve todo um estratagema, toda uma conjuntura de coisas que levaram ele a vencer. Sorte? Não, né, amigo? Aparentemente, as urnas não eram fraudadas naquela época. Ou se... Que depois ficaram, né? Não foram o suficiente pra impedir o Bolsonaro de ganhar, né? Às vezes ele teve tanto voto que não foi o suficiente pra... Mesmo eles colocando os votos pro Haddad, não deu pra fazer o Haddad. Iiiiiiii! Iiiiiiii! Nossa, ó, a gente acabou de ouvir o Monark falar, fazer uma acusação, né? Cês tão ligado? Mais uma delas, hein? Haddad de ganhar, acho que a galera não ia comprar, não sei. Mas realmente foi um... Foi algo novo do estado das coisas, né? E é óbvio que ele pegou essa oportunidade e jogou meio no lixo, né? Mas desce ali. Mas você acha que ainda vale a pena? Desce ali, coqueiro. Ah, aí tem a reunião... É, não sei de... Over at Coastal Hyundai. Não sei de quanto tempo foi esse. Right now, you can lease a 2020... Vamos ver, Xan. Por que os caras... Vamos ver, vamos ver o vídeo aí. Isso é 56 minutos, vamos ver. Segundos, segundos. Por que os caras não prepararam tudo, ó? Por que é o primeiro do mundo na frase, não? Vou mostrar como é o dia. Como? Alguém acredita de um partido de barulho, de barulho de barulho de barulho? Alguém acredita? Você me dá levar no braço. O que é que vai levantar pro chefe? A menina teve um governo de ventas, tomou o pai de fazer mentiras, seguiu a Constituição, de tudo que eu tô vendo acontecer, é uma cagada, que eles sabem de uma cagada, de luz de cagada. não vai ter uma cagada que era da rua, o cagada não veio, te amei lá. Com mais do mesmo ali, então, sentindo, sentindo, não vou fazer da chuveira, escrotizado, sacanhado, cansado, com a pau não deputada, com a pau não deputada. Que as coisas têm de dinheiro no meu. É, é isso aí Cara, sinceramente Essas notícias, essas reuniões Que vazam aí Só fazem o Bolsonaro parecer melhor Na fita, na real O que ele tá falando é verdade, foi uma puta cagada mesmo Foi uma puta cagada mesmo E por isso que é triste A forma com que ele lidou com essa cagada, entendeu Podia ter sido tão melhor, mano, eu acho Mas também Eu não quero ficar pegando muito no pé do Bolsonaro Porque ele é um cara só, tá ligado E o resto do entorno dele Tem culpa também Então, peraí, peraí Quando era o Lula, é todo mundo Quando é o Bolsonaro, ele é um cara só Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Um monte de yes sir Um monte de sim senhor Que ficou bajulando ele a torta direito Fazendo acreditar que ele era o máximo Enquanto ele cometia cagada, trela de cagada E se tornava um dos presidentes mais fracos do Brasil Ele é tão fraco quanto o Lula Tá sendo fraco hoje em dia Lula fraco Lula fraquíssimo Aumentando o salário mínimo, né Pagando o dívida que tava na época do Bolsonaro Fraquíssimo Esse presidente fraco A balança comercial melhora É fraco, fraco, fraco Só que ele é fraco de... Só que ele é tão... Sei lá Só que eu acho que o grupo político Que o Bolsonaro tá associado É mais fraco do que o Lula tá associado Então foi por isso que ele perdeu Mas poderia ter sido diferente, eu acho, né Mas agora são águas passadas Importante a gente conseguir fazer o Brasil sair dessa Se o Bolsonaro conseguir se reeleger A gente consegue talvez mudar... Mas assim, não sei se você tá sabendo, moleque Mas ele tá inelecível Dar um pouco do caminho das situações Eu acho que é isso Infelizmente, sei que tem muita gente que gosta de mim Amigo meu aí Que odeio o Bolsonaro Mas, cara O mundo político é complexo, velho Certas coisas... Tipo, se não for o Bolsonaro vai ser quem, cara? Qualquer outro, meu amigo Qualquer outro Quem que vai... Vai estar claramente motivado A acabar com a ditadura do judiciário Se não o Bolsonaro? Ditadura do judiciário, doidão São os maiores inimigos deles Deles Dos bolsonaristas É o judiciário A legislação? É isso que você tá falando? Tá falando que se não tivesse legislação Estava de boa? Porra, a monarquia é fácil também, né, monarquia? Se não tiver que cumprir regra, porra Qual é o inimigo? O maior inimigo do motorista É a habilitação? É isso? Porra, aí é fácil demais também, né? Ditadura do judiciário Sem o Bolsonaro Como que a gente vai acabar com a ditadura do judiciário? Não tem como E o Bolsonaro é um fato histórico É um ser humano que tá vivo Tem uma história que fez com que ele Arrecadasse um apoio popular ímpar no Brasil Isso prejudica ele ser presidente É isso, cara Não, porque ele está indo, ele ri, velho Infelizmente é o Bolsonaro Eu não pensava assim antes Mas agora... É o famoso, né? É Acho que as coisas estão estranhas, né? Vou ter que votar no candidato fascista Minha nossa, nossa, nossa Começando a pensar assim Que eu quero votar pro país, meu Você quer o quê, Manac? Às vezes eu... Dá vontade de votar pro Brasil, viu? Quero votar pro meu país Sei lá Beleza Pô, ui, ui, ui Que sofrerentinho Engraçado é que você falou que não ia bater no Bolsonaro E começou a arregaçar ele depois, né? É que eu não gosto Sabe por que eu gosto de bater no Bolsonaro? Claro Porque um dos grandes problemas da campanha do Bolsonaro Na minha opinião Foi justamente esse monte de lambibota Que cercou o cara E era incapaz de dar um toque no cara Ou de fazer ele escutar Que ele tava fazendo merda Entendeu? E aí a gente sabe que ele fez tanta merda Tanta merda Que a gente tá hoje vivendo numa ditadura Ditadura Do judiciário Não temos previsão disso acabar A tendência é piorar O Bolsonaro A tendência é ser preso E não voltar Pra ser sincero Eu acho que a gente tem que defender ele Proteger ele Pra que ele possa concorrer de novo Mas eu acho que essa é a É a menor das possibilidades Tudo também, na real Vai depender do Trump Se o Trump ganhar nos Estados Unidos O Bolsonaro tem uma chance muito maior de voltar Agora se o Trump perder Nos Estados Unidos virar ditadura mesmo E a gente entrar na Terceira Guerra Mundial Estados Unidos é ditadura, hein? Aí fudeu Aí é Supremo E Lula Até o fim, cara Olha, velho Olha que cenário maravilhoso, né? Não, se ele vencer lá E virar uma ditadura mesmo Entrar na Terceira Guerra Mundial E cair um meteoro na Terra É uma loucura assim, né? Aparecer os dinossauros Ou a... Até o Brasil Se colapsar mesmo Mas se colapsar, monarca A gente aprendeu com o Ivete Que a gente vai macetar o apocalipse, doido Infelizmente é isso Infelizmente é isso É a norma setana do apocalipse Está aí Mais uma birulebada do Monareta Se inscreve no canal Porque aqui tem vídeo todo dia E... Obrigado